Rapaziada, essa semana começa a E3 sem E3, né cara, com o Stage of Play anunciado aí pra essa quinta-feira, dia 2 de junho. Apesar da Sony ter falado que vai ser uma prestação com bastante jogos de Playstation VR 2 e alguns anúncios third party, tem muita gente que ainda tem uma expectativa muito alta pro evento. E eu acho que essas expectativas são tão, sei lá, tão sonhosas, são tão desesperadas que acabam acreditando em qualquer coisa que a gente vê na internet. Mas a gente vai tratar aqui de um dos vazamentos que, cara, eu tenho recebido mensagem em WhatsApp, em Telegram, em Twitter, em Instagram, em tudo. Tem passado essa maldita lista. Vamos dar um conversado sobre isso, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico. E no like, se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos. Mas pra chegar, é preciso você clicar e inscrever abaixo e fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa! Fala, galera! Aqui é o KK. E, mano, eu sempre passo aqui pra vocês as coisas que eu acredito que são verdade, né? Sempre quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu já... é uma coisa que eu tô botando fé. E já digo logo de cara que, porra, não boto fé nessa lista que a gente tá aqui. Cara, é o truque mais antigo do mundo dos games, de eventos de games. É anunciado o evento. Logo depois do anúncio, começa a falar... Lista vazada de quais jogos que vão ter no evento. É uma lista vazada que sempre acontece depois do anúncio do evento, né? Nunca antes. Interessante, né? Cara, é o truque mais antigo. Mas parece que vocês ainda acreditam, porque, pô, a quantidade de coisas que eu recebi em todas as redes sociais foi incrível. Então, vou passar aqui nessa lista e a gente vai ver o que a gente dá aqui. A lista já tá aqui na internet. O Xbox Series... Serios? XS, acho que foi o usuário mais pra dentro, né? Que eu consegui achar, né? Não achei ninguém que tirou dele, né? Entendeu? Então, acho que veio a partir dele. Onde ele só cita rumor. E bota aqui. Entendeu? E a lista, a gente tá aqui. A lista é interessante, né? É sempre... Pô... Isso aqui, qualquer um com Excel faz. Isso aí a gente vai ver que a lista tem até as durações do trader ainda, cara. Olha só que... Pô, curioso. Tem umas informações muito precisas aqui. E de 30 minutos certinho com o que a gente tem confirmado pro evento. Bom, a gente tem Project Destructive. Announcement Trader. Beleza, né? O Stray. O Stray é um jogo que eu tenho certeza absoluta que vai aparecer. Principalmente porque ele já tinha uma data de lançamento vazada pra mês que vem, né? Na verdade, a gente ainda não tá em junho. Pra... Daqui a... Em julho. Né? E com certeza ele deve aparecer aqui com o Final Trailer. Isso aqui é mais do que esperado. Street Fighter 6, né? Seria o primeiro trailer, já que a gente só teve um teaser. Project Eve aí, ó. Renascendo. Tivemos o Forspoken aqui, mais uma vez, aparecendo de novo. Little Devil Inside, mais uma vez. Tia, mais uma vez. Só repeteco. Aqui. Aí depois, PlayStation VR 2 Overview. Seria tipo... Mostrar como é que é um pouco o console, né? O aparelho. E depois a gente tem uma sequência de alguns jogos que vão ser lançados no PlayStation VR 2. O Call of Duty Modern Warfare 2. O Resident Evil Village. Do PlayStation VR 2. E a gente ainda botou Last Hopes. Então, tipo... Seria a DLC do Village, né? O Last Hopes. Eu imagino que ele... Que seja isso aqui. E também o Avatar, Frontiers of Pandora, também estaria no PlayStation VR. E o Diamondium também. É uma lista aqui que... A gente imagina que tenha algumas coisas de PlayStation VR. Eu acredito fortemente que se a Sony quiser realmente vender esse PlayStation VR como um ótimo aparelho. Ela precisa de mais jogos de peso, né? Lançando pro PlayStation VR. Cara, ter um Call of Duty, um Resident Evil, um Avatar, assim... Seriam ótimos jogos pra gente poder ter no PlayStation VR. Resident Evil Village eu não acho impossível. Já que o Resident Evil 7 tinha pro PlayStation VR 1. Ter o Village no PlayStation VR 2 eu acho super plausível. E seria um puta jogão de anunciar aqui com o evento realmente. E o Call of Duty é Call of Duty, né? Vende pra caramba. Principalmente no âmbito da PlayStation. E eles iriam finalizar com um teaserzinho de um minuto e pouco do Resident Evil 4 Remake, né? É assim... Também é uma coisa que muita gente tá esperando. Mas, pô... Cara, esse evento aqui é dominado pela Capcom, né? Street Fighter 6. Resident Evil 4 Remake. A primeira vez que a gente vai ver a DLC do Village e mais um anúncio de que o Resident Evil Village vai tá aí pro PlayStation VR 2. Praticamente a Capcom nominou o evento, né? Mas é isso que foi a lista vazada. Cara, é uma lista implausível? Não. Não é. Não é implausível. Street Fighter 6... O 5, né? Já foi de parceria com a Sony. Foi exclusivo de console. Se o 6 repetir, é bem justo que ele apareça num evento da PlayStation. Mas tem muitos outros jogos, cara, que são bastante repeteco, né? Teve muita coisa que, pô... Todo State of Play aparece em os mesmos jogos. E para pra ver aqui também que, tipo assim, não tem nenhum jogo aqui desse State of Play que a gente não ouviu falar, pelo menos em rumor. Né? Tipo, alguma coisinha assim aparecendo. Então, com certeza vai ter jogos menores em State of Play, né? E vão aparecer ali. No PlayStation VR, cara, vai ter um monte de outro jogo que vai mostrar ali que não são jogos renomados, grandes, como Call of Duty, Resident Evil, Avatar e tal. Vão ter jogos menores aparecendo, com certeza. Com trailerzinhos mais curtos, eu imagino. Eu imagino que, cara, eles vão ter uma sequência de jogos mostrando, assim, de PlayStation VR. Jogos que a gente nunca ouviu falar. E a gente tem alguns ou outros que sejam mais de nome, como eu te falei. Mas, cara, não acredito nessa lista, cara. Porém, uma perspectiva que é interessante da gente se tratar. A gente sabe que Capcom, Square Enix, essas publishers de jogos japoneses, costumam fazer eventos deles mesmo. E eu acho que esse evento tá muito dominado pela Capcom. Bom, eu acho que talvez não vai aparecer o Street Fighter 6, ou talvez nem o Resident Evil 4 Remake. Talvez só a DLC do Village. E não necessariamente vai mostrar o Village pra VR. Eu talvez mostre, mas eu imagino que, pelo menos não agora. O VR não vai lançar semana que vem, vai lançar só ano que vem, provavelmente. Então, tá tempo ainda de mostrar o Village, né? Pra poder lançar o update pra VR. Mas eu acho que tanto a Capcom quanto a Square Enix, eles vão ter um evento próprio. E lá a gente tem a ver esses grandes lançamentos deles. Ter um pouco mais de tempo também pra poder mostrar essas coisas. É o que eu imagino. Porque, cara, se for esperar tudo o que for colocar ali, né? Vai ficar complicado. Principalmente, por exemplo, o Final Fantasy XVI também. Não tá aqui, né? O Final Fantasy XVI, eu acho que é o que é mais plausível de mostrar ali. Por ele ser um exclusivo de PlayStation. Ter uma grande parceria aí com a Sony por conta disso. Ele é um exclusivo de PlayStation 5. Não é tipo o Forspoken, que ele é exclusivo de PlayStation 5 e PC. Não. O Final Fantasy XVI é exclusivo de PlayStation 5. Então, eu acho que ele, de todos os grandes jogos, eu acho que ele tem mais chances de aparecer nesse evento das third parties. E ele não tá aqui nessa lista, né? Mas talvez também pode ser que ele não apareça. E a Square Enix realmente faça um evento onde mostra mais os seus jogos, né? Aliás, tem uma outra lista aqui que até a Audrey compartilhou que a gente pega um pouco as traduções dela, né? Aí eu botou a fonte. Cara, confia em mim, né? A fonte que tá aqui. E você fica, cara, é a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, como é que os caras conseguem fazer o mesmo negócio, a mesma lista, da mesma forma, tá ligado? E aqui a gente tem... Pô, essa lista aqui é esperançosa pra caramba, né? O Stray Street Fighter VI, Forspoken, um overview aqui do PlayStation VR 2. Aí volta o Avatar, o Call of Duty, volta o Resident Evil aqui, né? Pô, tem que ter mais. Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 4, que acabou de aparecer, tá ligado? Resident Evil 4 Remake e Final Fantasy IX Remake, pô. Tá ligado? Olha essa lista, irmão. É pra você ver, é da mesma forma, entendeu? É do mesmo jeito que tava a outra lista, tá isso aqui. E esse mesmo cara aí chegou a fazer também a lista do Xbox também. Pô, o cara tem contato em tudo, mano. E aqui, no caso, não tem a parada da Bethesda, eu acho. É só do Xbox, né? E tem os jogos aqui. Se bem que tem o Starfield aqui também. Porra, numa conferência gigante aqui da Microsoft, ter só isso aqui? Pelo amor de Deus. A conferência da Microsoft vai ser enorme, cara. Tem que ter mais. Tipo assim, cara. Novamente, cara. Galera, é o truque mais antigo da internet. É o truque mais antigo da parada dos games. É anunciar um evento. Eu escrever alguma coisa numa planilha. Tirar uma foto de lado, assim, do monitor. E falar que vazou. Eu não sei se vocês estão começando a acompanhar notícias de games agora. Mas, cara, não acredita nessas porra. Calma. Eu acho legal a gente conversar o que pode aparecer. Igual eu falei ali, pô. Pode ser que apareça. Pode ser e tal. Mas, lembra, é um State of Play. Não é um PlayStation Showcase. E vai ter bastante jogos de VR. Se parar até metade do negócio, vai ser só de VR. Lembra que também tem outros jogos menores para aparecer. Que a gente ainda não conhece. Que a gente ainda não viu. E, bem. Vamos esperar para ver. Não, falta tanto tempo. Quinta-feira a gente vai saber disso tudo. Mas, cara. Porra, lista. Fala sério, né, molecada? Bom, galera, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí, cara. Dessas listas aí, qual as coisas que você acha que mais pode aparecer? Mano, eu acho que a coisa que mais pode aparecer desses grandes anúncios que eu mais estou esperando é realmente o Final Fantasy XVI. Não só porque é o Final Fantasy XVI. Mas pelo motivo que eu falei que está devendo notícia já há um tempo. E também ele é um exclusivo de PlayStation 5. Não só de console. Então, eu acho que ele tem grandes possibilidades de ser o maior anúncio para poder encerrar ali o evento. Mas deixa aí nos comentários. Se você acha mais plausível de aparecer. Molecado, esquece de ajudar aqui para o canal. Eu gostaria de assinar o nosso PicPay que está na descrição. A senhora só está ganhando com você compensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. É só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas, quer dar ajuda menos compromissada. Gostaria de assinar a nossa vaquinha para RTX 3080. Agora que a gente está aqui 100% em 4K. A renderizar esses vídeos e gameplays no PC para vocês. Uma tarefa bem puxada para a nossa placa. Então, se você dá uma ajuda. O link está na descrição. Junto com a nossa arrecadação para o ato final do Final Fantasy Hacking dos Cristais. O nosso RPG de mesa está chegando ao fim. Mas eu quero encerrar ele para vocês com chave de ouro. Para isso, você vai precisar ingerir uma grana violenta. Está precisando de uma ajuda. O link do Pix ou do PicPay vai estar abaixo da descrição. Cara, isso aqui é o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.